O Sábado à noite aconteceu a entrega da sede da ATI, onde os representantes da imprensa toledana vão poder se reunir regularmente para avaliar o seu papel como representantes da população. Aos membros da ATI e aos profissionais que fazem o sucesso da TV Independência Toledo, o nosso abraço e o desejo sincero de que em breve possamos nos reencontrar.